Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal da PCDiga. Aqui na minha mão eu tenho a evolução de uma das câmaras com mais sucesso por parte da Razer. Neste caso, a Razer Kio Pro. Vamos ficar a conhecê-la um bocadinho melhor. Até já! Bem pessoal, antes de passarmos então aqui para falarmos propriamente da Kio Pro, eu vou passar então para o seu rápido e aqui tradicional unboxing. Começando pela caixinha por fora, temos então o logo da marca, o novo design que nós percebemos logo face ao anterior. O modelo antigo tinha um ring of light, tinha tipo uma luz na frente da câmera para ajudar em situações de pouca luz. Mas isso neste modelo já não é necessário, isso eu vou explicar um bocadinho depois mais à frente. Contamos então aqui com o certificado da marca para streamer. É uma câmera que está aprovada pela marca para streamer, também Moera. Aqui temos então todas as explicações básicas do que esta máquina é capaz de fazer. E então vamos passar aqui para o seu unboxing. Assim que abrimos então a caixinha. Temos então uma carta do diretor ou do CEO da Razer. Envelopozinho com quick start da marca. E uns autocolantes para quem quiser colar depois na caixa, vidros, etc. Aqui basicamente explica-nos tudo o que vem incluído dentro da caixa e um quick start basicamente. Isto não é simples, não é difícil. A própria câmera é plug and play, ou seja, é simples de utilizar. E aqui dentro temos então uma câmera com um design bastante arrojado. Como facilmente conseguem perceber, ela de origem traz tipo um suporte para colocarmos no nosso monitor. Mas eu mais à frente também vos explico que ela dá para retirar deste mesmo suporte e colocar, por exemplo, num suporte de mesa. Mas isso eu já vos explico depois mais à frente. Como vemos, a câmera no próprio suporte permite rodar para vários ângulos, onde nós facilmente conseguimos ajustar para termos então aquele ângulo que queremos mesmo no nosso setup. Ok? Este então é o design e o que está incluído na caixinha. Aqui por baixo, debaixo desta esponja, temos então o cabo incluído. Que é um cabo de USB-A para USB-C. Ok? Um cabo com um acabamento típico já da Razer. Os seus produtos. E temos depois, na parte de baixo, temos então uma tampinha para nos dar privacidade quando não queremos estar a utilizar. Vou ter que rasgar isto. Quando não queremos estar a utilizar, então podemos tapar toda a câmera. E aqui está. Esta Razer vem então equipada com um sensor que mostre que se irá adaptar e entregar a melhor imagem possível, mesmo em cenários com condições bastante adversas. Já no que diz respeito à sua resolução de imagem, a mesma é Full HD até 60 frames por segundo, sem qualquer tipo de compressão. Uma das características que a Razer menciona é o facto da câmera conseguir capturar com o modo HDR ativado, o que faz que em situações de sob ou sub-exposição, irá compensar de modo a entregar a melhor imagem possível. Ao ativarmos então este modo HDR, passamos de Full HD a 60 frames para Full HD a 30 frames por segundo. Passado então aqui para o design exterior da Razer Kio Pro. Então, vemos isto no início do vídeo, ela traz este suporte de origem para nós colocarmos então no nosso monitor ou televisão, mas nós facilmente conseguimos retirar, pois presente quer na parte de baixo do suporte, que tem este mesmo encaixe, que é uma rosca, temos também presente na parte de baixo então da câmera. Isto permite o quê? Retirarmos deste suporte, colocarmos então numa solução de secretária, num ângulo que a gente queira e já tenha lá o setup preparado, ou então colocarmos, por exemplo, num tripé em cima da nossa secretária. Falando um bocadinho do exterior da câmera, o seu design é diferente do habitual, por norma as câmeras têm um formato tradicional retangular, e aqui a Razer apostou num formato circular, e eu pessoalmente acho bastante bonito, porque me faz lembrar uma lente de uma máquina. Na frente temos então aqui um que nos parece ser um ringo, um algo para nós fazermos o foco da câmera, mas isto aqui não faz qualquer tipo de movimento, é só apenas e só estético. Na frente contamos então com um microfone estéreo, uma luz branca em que nos indica que a câmera está a gravar, e o lettering normal da Razer. Já na parte traseira contamos então com um cabo USB para ligarmos então ao nosso computador, e o cabo incluído é de 1,5m. Caso vocês queiram colocar um cabo maior, têm que depois o adquirir à parte. E agora que já vimos então o que vem incluído na caixinha e o seu aspecto exterior, há aqui um pormenor que me falhou falar, é o facto de ela vir protegida com Corning Gorilla Glass 3, principalmente para aqueles momentos mais acesos, onde nós perdemos as nossas partidas online. E eu de seguida vou passar para a nossa mesa de testes, onde eu vou instalar o software da Razer, neste caso o Razer Synapse, onde nós vamos conseguir controlar vários aspectos da câmera. Bora lá pessoal! Bem pessoal, já estou então aqui na nossa mesa de testes, instalei então o Razer Synapse, e é com este software que nós conseguimos ter total controle sobre a nossa câmera. Aqui no software temos então já detectado a nossa Razer Key Pro, clicamos e recebemos logo então aqui um software onde nós conseguimos fazer todo o controle desta câmera. Começando então aqui pelo lado esquerdo, temos então a janela de preview, onde nós conseguimos perceber todas as alterações que fazemos em tempo real. Como é óbvio, temos de ter isto ligado para conseguirmos ver quais as alterações que estamos a fazer. Temos em baixo, logo abaixo, o autofocus. O autofocus permite-nos criar diversos planos de focagem. Agora vou passar pela minha mão e agora está desfocado. Este é o plano mais perto e se eu, por exemplo, pegar nesta chave, colocar aqui muito pertinho, vocês conseguem facilmente perceber que a imagem em si está então focada. Por norma, o autofocus será a melhor solução para todos os cenários, no fundo. HDR está ligado, ele por defeito vem desligado. Numa situação como esta que nós estamos a ter aqui, eu tenho as luzes do estúdio ligado e tenho mesmo uma luz por cima de mim. Se eu desligar, vocês vão facilmente perceber que vou ficar com imensa luz. Inclusive aqui na parte de cima da minha cabeça, veem que é criado um brilho que o HDR ajuda a colmatar esta falha no fundo. O HDR permite tudo o que está exposto acima de uma gama de luz e abaixo desta gama de luz. Ele ajusta para que vocês tenham sempre a melhor imagem então possível. Eu neste momento tenho as luzes quase todas ligadas aqui no nosso estúdio, mas posso depois mais daqui um bocadinho fazer o teste de apagar tudo e ficar apenas só com a luz do monitor. Aqui logo à direita temos então os três fields of views, ou campos de visão que a Razer permite nesta câmera. Temos então o Narrow que permite ver algum cenário atrás de nós. Temos o Medium que já vai abrir então um bocadinho o ângulo de visão. Vocês já conseguem ver mais por nós aqui à volta. E depois temos o Wide que é utilizado para quem quer mostrar literalmente o setup todo. Ou então quer por exemplo ter uma conversa a dois, já permite ter mais espaço então para duas pessoas. O modo Narrow é o modo normal onde as pessoas conseguem estar a trabalhar e é por norma a imagem capturada pela maioria das câmeras. Passando então aqui para o lado esquerdo, temos então diversos perfis de imagem. Temos o de por defeito, como a câmera vem de fábrica. Temos uma cor mais azulada, mais fria para quem quiser. Temos uma cor mais vibrante, uma cor mais quente. Ou então customizar à nossa maneira. Se vocês quiserem brincar depois com os vossos colegas online e fazer umas brincadeiras, podem sem qualquer problema algum mexer em qualquer um destes parâmetros. Aqui em baixo temos algo muito interessante que é os Kelvin, que é a temperatura da cor. Por defeito ela vem nos 5000 Kelvin, mas como vêem aqui o nosso cenário exige uma correção de cor para se chegar mais aproximado ao real. Mais ou menos por aqui. Depois temos aqui funções avançadas, onde ainda temos ainda mais controle sobre a câmera, onde podemos mudar. Eu vou usar aqui um exemplo muito prático. Aqui as luzes do nosso estúdio funcionam a 50 Hz, mas se eu colocar a 60, vocês já vão ver uma espécie de cintilação na imagem. Vocês conseguem ter aqui uma quantidade enorme de parâmetros, conseguem facilmente então controlar. Se eu desligar então o HDR e então desligar as luzes todas do estúdio, eu peço-vos só um segundinho que eu vou desligar. Tá? Esperem aí um bocadinho. Então, tenho tudo desligado, menos este monitor aqui que está na vertical, eu vou só desligá-lo para ficar totalmente escuro. Eu só tenho apenas uma janela que está aqui mais superior no meu lado direito, no fundo. E isto é o tipo de luz que nós conseguimos com o HDR ligado. O HDR não só compensa tudo o que está mais brilhante, mas tudo também que está mais escuro. Daí o sensor desta lente ser muito, muito bom em situações que, claro, ninguém faz stream ou faz reuniões neste tipo de cenário. Mas, se o fizerem, este é o tipo de imagem que vocês vão então conseguir receber na webcam. Aqui temos um exemplo muito bom. Para quem faz stream e normalmente tem um monitor na vertical, seja do lado esquerdo ou do lado direito do monitor, e não tem qualquer luz no cenário, a não ser aquela nossa janela ali em cima, Esta parte da minha esquerda, da minha face, está totalmente iluminada por este monitor. Isto porque tenho a função HDR desligada. Já se eu ativar então a função de HDR, vocês vão facilmente perceber que a minha cara vai tentar ficar corrigida através, isto sempre, da webcam. Isto é algo importante para aquelas pessoas que não têm muito dinheiro para investir em luzes, que é um dos fatores muito importantes para quem faz stream ou então reuniões mais profissionais. Esta função nesta câmera tem um senão, que é perdem a funcionalidade do Full HD 60 frames por segundo para 30 frames por segundo. Mas penso que será mais do que suficiente para reuniões profissionais ou então mesmo para gaming. De seguida, vamos então para a conclusão. Até já! Esta então é a Razer Kio Pro. A Kia Razer foi muito inteligente ao colocar este sensor nesta pequena webcam, pois como vocês conseguiram perceber através dos resultados, as imagens que obtivemos, mesmo com pouquíssima luz, foram sempre excelentes. Vocês que estão à procura de uma webcam para complementar o vosso sistema de stream, têm aqui nesta Razer Kio Pro uma excelente opção. Vocês já sabem, se gostaram do vídeo, deixem o vosso enorme gosto, partirem com os vossos amigos e vemo-nos numa próxima. Obrigado! Não vais dormir não, Tiago? Não durmas! Para te jogar joguinhos!